Eu sei que vindo de mim, uma das pessoas que mais fala de reza, de oração, de prece, por aí que nem um doido Falar o que eu vou falar parece mentira, mas pra maioria rezar não adianta nada E talvez você seja uma dessas pessoas que eu cito como maioria que esteja cometendo algum desses erros sobre oração Então solta a vinheta Juliana e vamos tentar descobrir aí porque que pra alguns rezar não adianta nada Olá, sou Bruno Gimenez, seja muito bem-vindo ao Espiritualidade da Prática ou aos Mistérios da Alma todos os dias Aqui às 18h30 pra falar daquilo que refere-se à sua consciência, à sua espiritualidade, à sua energia, à sua verdade, à sua força Eu acredito que a maioria das pessoas consegue buscar a espiritualidade somente quando o sofrimento vem, né? Então por que? Por que desse jeito? Por que a gente vai buscar a espiritualidade só quando o sofrimento vem? Pelo mesmo motivo que eu expliquei muitas vezes em um dos vídeos que eu falo das quatro fontes que nos alimentam A gente vai buscar água quando tem sede, vai buscar comida quando tem fome, vai buscar o sono quando tem insono E quando a gente vai buscar a espiritualidade, a gente associou que a espiritualidade é a consciência ou desenvolvimento pessoal A gente só deve buscar quando a gente está muito mal, é um grande erro E uma das coisas que a gente também quebra conceito aqui nesse espiritualidade na prática É que você tem que buscar a espiritualidade de cara amarrada Nenhum dos grandes mestres, nenhum dos grandes santos, nenhum dos grandes seres que nos deixaram seus ensinamentos pra gente seguir Eram sérios e de cara amarrada Você até pode ver representações deles de cara amarrada, mas eles não eram, não Toda pessoa que está em contato com a beleza de Deus e da natureza precisa achar alegria nas coisas que faz Certo? Eu recebo cartas ainda, não sei se você sabe A Patrícia acho que recebe mais do que eu Mas a gente recebe algumas cartas engraçadas, né? E essas cartas se referem ao fato de essas pessoas acharem que a oração que a gente faz tem mais poder do que a que elas fazem Porque segundo elas, elas rezam, rezam, rezam e quanto mais rezam, mais a assombração aparece E eu sei que eu já falei muito sobre esse assunto aqui, mas é inacreditável como as pessoas ainda pedem isso Umas porque não assistiram os vídeos velhos de antes do espiritualidade na prática E outras porque mesmo tendo assistido querem saber mais sobre isso A primeira coisa que a gente tem que entender é que o espiritualidade na prática ajuda a gente a desvincular com qualquer credo, crença rígida Ou com qualquer filosofia rígida pra que a gente possa viver a nossa espiritualidade de forma livre, leve, amorosa E então, quando a gente fala de prece, de oração, a gente não tá dizendo, não tá falando de nenhuma oração específica E nós não estamos falando de nenhuma religião específica Porque você pode rezar o Salmo X, você pode rezar a oração tal, você pode rezar o versículo tal de sei lá qual livro Porque tem vários livros que trabalham do mesmo jeito que a Bíblia Você pode rezar orações e mais orações que a avó da avó passou Mas se você não tiver o ingrediente certo da oração, ela vai fazer mal pra você A primeira coisa que você precisa entender é que a oração é uma conexão com uma força E essa conexão se dá através de uma intenção E essa intenção se dá através de uma projeção de pensamentos E aí, a partir dessa projeção de pensamentos, você cria um campo energético Na mesma vibração dos seus pensamentos Então, aquilo que pra uns é rezar e orar a Deus Aquilo é pro grande campo cósmico de energia Nada mais, nada menos que um campo de lamentação Então, a primeira coisa que a gente consegue saber É que quando você emana nos seus pensamentos Um pensamento egoísta, um pensamento controlador Um pensamento desalinhado com a gratidão, com a energia superior Você não tá fazendo oração Você tá piorando as coisas É a mesma coisa que aquelas pessoas que dizem Que fazem meditação e depois saem cansadas da meditação Porque é impossível isso acontecer Sabe por quê? Porque elas não tão meditando, na verdade Então, por que elas saem cansadas da meditação? Porque elas começam a meditar e ficam pensando, pensando O cara é minhola e não sabem fazer do jeito certo E na oração é a mesma coisa, gente Se você vai fazer uma oração E você começa do jeito errado Quer começar se lamentando Quer começar pedindo Quer começar chorando Quer começar suplicando Você vai fazer mal pro seu campo de energia Acredite se quiser A primeira coisa que você precisa fazer na oração Quem segue a conexão de quatro etapas sabe É começar agradecendo Agradecendo as coisas boas que você tem Em segundo lugar, distribuindo essa energia pra mais pessoas Em terceiro lugar, mandando essa energia Pra o mundo, pras causas do mundo E quarto lugar, pra você Eu vou pedir pra deixar o link aqui embaixo da conexão de quatro etapas Caso você não conheça, tá bom? Agora, o que que vem aí? Tem alguns pontos específicos que fazem com que A oração jamais funcione e faça mal pra pessoa Porque se a gente tivesse um manual de instruções E esse manual de instruções falasse Do ser humano Eu tenho certeza que ali estaria que o ser humano É movido a prece A oração, conexão, meditação Mas, estaria entre parênteses Em negrito Prece somente do tipo aditivada Que significa o que? 1. Começa a sua oração Associando ao estado bom Faça a sua oração como conexão de quatro etapas 2. Não seja controlador na sua oração Oração não é manipular o universo Oração é pedir pra que o universo traga luz Sobre um problema de dificuldade conquista Então não dá pra você fazer oração Pra aquela esposa largar do seu marido E vir ficar contigo Pra aquele namorado largar da namorada E namorar contigo Não dá pra você fazer uma oração Pra o cara ser demitido E você entrar no lugar dele Não dá pra você fazer uma oração Pra você conseguir aquele emprego Não dá pra você fazer uma oração Pra você comprar aquele carro Não dá pra você fazer uma oração Pra você se curar daquele problema Agora lascou A oração deve ser feita Pra jogar luz sobre a sua vontade De ter aquele carro Luz sobre a sua vontade De ter um relacionamento Luz sobre a sua vontade De ser promovido Luz sobre a sua vontade De conquistar o seu emprego próprio E aí vai E não manipular Pra que seja assim Assado Olha, se não tiver problema pra ninguém E se tiver alinhado com a minha verdade Eu posso ser feliz? Pode Agora Se não tiver problema com ninguém Se tiver alinhado com a minha verdade Eu posso ser feliz Comprando isso Fazendo aquilo Demitindo aquilo E contratando Não Não é assim que funciona a prece Então o segundo erro da prece O primeiro é não fazer do jeito certo Que é a conexão de quatro etapas Seguindo aquele fluxo Você pode fazer do seu jeito Mas tem que seguir aquele fluxo Agradecer primeiro Distribuir depois Emanar pra quem precisa E ir só na quarta etapa Pedir pra você O segundo é manipular a oração A prece E o terceiro erro Esse eu já falei nos vídeos É assim que termina a sua prece Não abrir os olhos E sair que nem louco Querendo mudar o mundo Assim que terminou a sua prece Mantenha-se com os olhos fechados Mantenha-se na postura certa E falar em postura certa Quando eu falei Me arrumei Estava todo torto aqui Mantenha-se na postura certa Mantenha-se do jeito certo Mantenha os olhos fechados E fique sereno Por alguns minutos Um, dois minutos Com os olhos fechados Procurando perceber Qual é a diferença Que essa energia fez em você E aí à medida que Essa vibração Veio depois da sua prece Ela já vai dizer Se a sua prece Foi feita certa Ou foi errada Porque você vai lá E faz uma oração assim Tipo Sou católico de batismo Não sou nada hoje Mas sou católico de batismo Então vem muitas preces assim Vamos rezar em nome do João Que que é isso, gente? Que conexão que tem aí? Que sintonia que tem aí? Lascou Participei de orações Que as pessoas vão rezar Para que isso E se isso aconteça Vamos rezar Para que o Brasil Ganhe a Copa do Mundo Cara, não dá para rezar Para isso aí não Não é assim Vamos rezar Que dê tudo certo Que se o Brasil merecer Ele ganha Aí muda, né? E logo depois Que terminava Essas preces Chata, chata, chata O que acontecia As pessoas Ai, meu Deus do céu Terminou já Deixa eu sair daqui logo Então que prece é essa Que a conexão está errada A prece boa É aquela que quando termina Você se sente agraciado Abençoado Parece que está tudo brilhando Dentro de você Se não está acontecendo isso Tem coisa errada, gente Não adianta Não tem Não tem O que você possa fazer Então Linguiça Moment Liga aí Uma vez estava Andando pelas bandas De Florianópolis Um lugar abençoado Que eu ministrei Muita aula com a Patrícia lá E eu estava Andando por um lugar O lugar tinha Um espaço de cursos Quando a gente dava curso E quando a gente andava De um lugar para o outro Andava de um lugar para o outro Falei tudo enrolado agora A gente passava Por uma livraria Essa livraria Era no mesmo espaço E daí eu passei Tinha uma imagem Do Arcanjo Miguel E aí eu Quando eu passo Por ali Uma menina olhando Aquela imagem Do Arcanjo Miguel E aí Alguém falou Nossa Parece que fazer uma oração Para o Arcanjo Miguel Para isso ou para aquilo É muito bom, né Essa mulher Que eu passei E escutei Diz o seguinte É claro É bom para eles Eles estão aí Para ajudar a gente É obrigação deles Ajudar a gente Então reza Por isso que eles funcionam Sim Eu não me aguentei Estava passando por lá Falei Como assim Obrigação do anjo Te ajudar Sim Quanto mais eles nos ajudam Mais eles crescem Então é interesse deles Ajudar a gente Para que eles possam evoluir Como assim? Olha Se eles não nos ajudam Eles não crescem Eles querem crescer É que nem uma pessoa Que tem uma empresa Tem interesse de expandir O Arcanjo Miguel Tem interesse de crescer Então por isso Ele é obrigado a ajudar você Sim Pode pedir para ele Eu falei Meu Deus Que nível de loucura Mas pensei Ah tá E aí nesse lugar Essa mulher Era discípulo De uma outra mulher Que tinha uma oração Que era assim Arcanjo Miguel Faz isso para mim Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Conserta a minha cagada Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Arcanjo Miguel Conserta a minha unha Lascadinha Arcanjo Miguel O que é isso? Então esse não é o conceito certo A gente tem essas coisas Aos montes Pessoas dando ódio Para os anjos Santos e tal E não é assim que funciona Os anjos Os santos Os seres de luz Eles estão aí Para nos inspirar Para jogar luz Sobre as nossas situações Aqui falou Bruno Gimenez Eu acredito Do fundo do coração Que quando você vive A sua essência Você é o que você nasceu Para ser As coisas começam A dar certo para você Acredita no fundo do coração Que você pode mais Acredita no fundo do coração Que se você não está feliz Se você não está bem É porque você não está encaixado Em quem você é Agora acredita também Que quanto mais a gente se reúne Mais a gente se encontra Mais a gente tem resultados incríveis Como vem acontecendo Há mais de 16 anos Quando a gente começou Nessa caminhada Da espiritualidade E desenvolvimento pessoal De uma forma livre Sem frescura Sem mimimi E agora No próximo dia 8 No próximo dia 8 De dezembro Nós faremos um webinário Esse webinário É para falar Das receitas poderosas Receitas consagradas Minha e da Patrícia Que Nós vamos publicar aqui Neste maravilhoso livro Que não é o do Harry Potter Esse maravilhoso livro E a gente vai fazer um webinário Uma aula Uma aula Esse livro é todo Cheio de figuras De imagens A gente vai fazer uma aula E nessa aula A gente vai explicar As receitas consagradas De Bruno e de Patrícia Essa aula é 100% gratuita Ela é acessível a todo mundo Mas tem que se cadastrar E quando as inscrições acabarem Aí começa a ter problema De entrar na sala Então Por favor Se cadastra já Se você quer participar dessa aula E é o final da aula Se você quiser Você vai poder comprar Esse livro Para receber na sua casa E quando a gente faz Lançamento de livro Nas nossas aulas ao vivo É sempre uma diversão É sempre muito interessante Então eu não queria que você perdesse Tá bom? Clique aqui Se cadastra Aí você recebe a aula Não sei se vai ter reprise Então não perde Se você não quiser comprar o livro Não tem nenhum problema Desde que você não perca a aula Que você vai aprender Um monte de coisa lá Tá bom, gente? Um beijo grande para vocês Eu acredito em vocês Se não estava aqui Fofuxos Fofuxos Até o próximo vídeo Às 18h30